Música Seu Lomax quer falar com vocês Diga a ele que ele sabe onde ele nos encontrar Ok, vamos falar com o chefe Vamos lá Vamos resolver isso nós dois mesmos Vai ser fácil Ok, o chefe vai gostar O de azul é meu O outro é meu O meu caiu primeiro O meu era mais alto